Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Muzio, a Muzio, a Muzio, a Muzio, amandos. É a terceira linha de casa. Sim. Você tem que fazer isso... Você tem que usar a sua folha, você tem que olhar. Chris, você tem que conversar com a minha cara. O que eu sou? Você está fazendo isso? 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 Ok, eu estou fazendo isso. Quando vocês estão fazendo isso, nós não estamos fãs de água. Nós estamos fazendo isso que não é muito bom. Ok, eu acho que não é algo como amigos. Eu não sei, porque eu sou uma mulher, mas eu não tenho que fazer isso. Eu não estou falando que eu estou fazendo isso. eu não sei, não sei. Eu não perdi a pessoa, mas não sei. Eu não perdi a pessoa, mas o que é que é que é a gente que vai fazer. Não, não. Você já sabe se a gente não quer. Eu não perdi a pessoa. A gente não perdi a pessoa. É um problema. Eu perdi a pessoa. Eu perdi a pessoa. Eu perdi a pessoa. Sim. Meu pai vai para a minha família, não vai para você. Você sabe? Você vai para o telefone? Eu vou para você. Você está aqui? Você vai ter um convidado para que você tenha um convidado. Você não vai ter um convidado. Você vai ter um convidado. Não vai ter um convidado. Você vai ter um convidado para o convidado. Está uma olhada para você. Não sei se por quem pudessem que ela esteja com. Não é, espere que não sujeit sobre ela. Seu filho de quem está numér... Só que se tornar um lindo. Conseguir uma olhada pra se tornar um lindo, tem a um difícil. Você pode ver como um lindo e um lindo mais... bem que você não esteja comommen. Então, eu estou com espalhamos com espalhamos. Se você quiser um lindo. Ele disse que Jesus não era tão feliz e que ele era tão feliz. Ele não era tão feliz. Você não era tão feliz? Eu não era tão feliz que o nosso país estava tão feliz. Estrela? Você não vai ter a gente de um negócio de uma pessoa. Você pode ter que ver se você. Se você não vai ter um negócio de uma pessoa que eu não quero ver. Não vai ter uma agenda. Não sei se você não vai ter uma pessoa que não vai ter uma pessoa que não vai ter uma pessoa que não vai ter uma pessoa. Não, 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 não. Seu seu coração, recebe-se. Você pode me ajudar a ir com você. Você pode me ajudar? São todos os tipos de vida. Você pode ser contigo. Você pode me ajudar. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Ok. Ok. Três. Um mundo nasibou. Ok. Vamos lá. Estela, este é o que você está fazendo aqui. Você está fazendo aqui. Eu não sei se você está fazendo aqui. Chris, você está fazendo aqui? Eu não sei. Olá! é um abraço a história a história a história e a história Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative as 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 notificações. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto